Uma sociedade contemporânea pautada por uma visão de conhecimento e que tem como essência o entendimento de que nós temos que subir a barra do mérito com o máximo da diversidade possível, precisa ser menos desigual. E, novamente, para reduzir essa desigualdade, um dos caminhos, evidentemente não, um dos caminhos é uma política de cotas que consiga, ao longo do processo ainda formativo, portanto universitário, criar uma mão de obra que vai estar com essa potência de diversidade e, muito mais disso, uma cidadania e uma inserção crítica muito mais ampla. Então, para a sociedade, uma política de cotas, para a sociedade brasileira, com o padrão de desigualdade que a gente tem, uma política de cotas não só permite a mobilidade individual das pessoas, como cria um ambiente de potência de transformação numa sociedade de conhecimento muito maior do que a gente historicamente tem. Isso vai ao encontro a gente reconhecer que a nossa barra enquanto sociedade, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista do mundo do trabalho, é baixa relativamente a outras sociedades. Para a gente subir a barra, a gente precisa da diversidade. Então, você cria mais inquietação, você cria mais ambiente do contraditório, você cria condições de que vários dos valores, do ponto de vista das competências que são reconhecidas na sociedade contemporânea, têm sido no cotidiano, no universitário e pós-universitário. A capacidade de tomar decisão sobre cenários adversos de heterogêneos, a capacidade de você trabalhar em grupo, a capacidade de ter tomadas de decisão que estejam a liderança de uma forma cooperativa e colaborativa, isso é tão melhor exercido quanto mais heterogêneo seja o ambiente. E, portanto, a diversidade vai ao encontro disso. E, portanto, a diversidade vai ao encontro disso.